Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora de Santana, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Primeira Câmara, em formato híbrido, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 11 de julho de 2024. Dispediente, faça a palavra secretária para a leitura da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 4 de julho de 2024, quinta-feira, às 9h, no Plenário do Tribunal de Contas do Estado, transmitida pelo YouTube, através do canal TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro e Presidente, Renato Costa Dias. Presentes, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Francisco Potiguaca Alcante Júnior, a Excelentíssima Senhora Conselheira, convocada por vacância, Ana Paula de Oliveira Gomes, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro e Substituto, Marco Antônio de Moraes, Rego Montenegro, e o representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, o Procurador, Tiago Martins Guterres. Registradas as presenças das secretárias das sessões, consultoria de jurídica, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 22ª sessão ordinária de 2024, que, colocada em votação, foi aprovada a unanimidade. Ordem Administrativa. O Excelentíssimo Senhor Conselheiro, Francisco Potiguaca Alcante Júnior, retirou de pauta o processo de número 2126-2023, do Instituto Previdenciário de São Paulo do Potengi. O Excelentíssimo Senhor Conselheiro e Presidente, Renato Costa Dias, passou a ordem do dia. A ordem do dia não teve. Termo da sessão, 9 horas e 31 minutos. É só, Senhor Presidente. Em discussão à ata, não havendo nenhuma proporção de amêndoa alteração, considero aprovada. Ordem Administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Senhor Presidente, peça a palavra. Uma palavra, senhora Antílio, Senhor Conselheiro Substituto, Marco Antônio Moraes Rico Montenegro. Solicito a retirada de pauta do processo de número 2383-2016-TC. Interessado, Senhor Francisco Gutenberg, Bessa de Assis e outros. Ok. Solicitação permitida. Continua aberta a ordem administrativa. Não havendo nenhuma proporção de amêndoa alteração, considero aprovada. Se nenhum dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra, passemos a ordem do dia e passa a palavra ao excelente Sr. Conselheiro Vice-Presidente, Pauti Rúnio. Muito bom dia a todos. Presidente Renato Dias, conselheira convocada Ana Paula, conselheiro substituto Marco Antenegro e luxo representante do Ministério Público de Contas, doutor Carlos Roberto Galvão Barros, cumprimento os assessores presentes em nossa sala virtual, bem como os que estão de forma presencial acompanhando a nossa sessão em plenário. Sem esquecer, naturalmente, os espectadores ligados no canal do TCE no YouTube. Presidente, tenho dois processos a relatar. Inicio pelo processo de número 700, 791, barra 2011, que tem como interessada a Câmara Municipal de Tangará. O responsável é o Sr. Everton Tiago de Lima Silva. Assunto, prestação de contas. Relatório. Tratam os autos, sob prestação de contas da Câmara Municipal de Tangará, no que diz respeito ao exercício 2011. Após a instrução do feito, sobreveio ao Acordo 231, barra 2015, Folhas 93 e 94 do evento 1, que julgou a matéria irregular e aplicou multas ao gestor responsável em face dos atrasos nas publicações e remessas dos respectivos comprovantes de publicações dos RGFs. Embora intimado, o gestor responsável, o Sr. Everton Tiago de Lima Silva, não apresentou recurso, razão pela qual foi cientificado o trânsito em julgado da aludida decisão, conforme se observa a Folha 108 do evento 1. Após o arquivamento deste caderno processual, o gestor responsável apresentou um incidente de nulidade absoluta, acumulada com medida cautelar, onde pediu a declaração da nulidade da intimação expedida, evento 10. Em seu arrazoado, o argumento ao gestor, em suma, que a intimação 2774, barra 2015, foi enviada ao endereço da Câmara Municipal de Tangará, quando ele não mais ocupava o cargo de vereador. Além disso, aduz que, durante a tramitação deste caderno processual, já havia sido indicado o seu endereço residencial, para onde todas as comunicações processuais deveriam ter sido endereçadas. O Estado a manifestar o Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer ministerial, evento 22, opinou pelo indeferimento do pleito incidental, uma vez que entendeu que estaria precluso o direito do gestor em questionar a eventual nulidade de intimação, bem como pontuou que não houve a demonstração de efetivo prejuízo advindo da suposta falha de comunicação processual. Dessa forma, considerando, de um lado, o não cabimento do requerimento, nesta fase procedimental, e de outro, a preclusão dos pedidos associada à ausência de comprovação do efetivo prejuízo, advindo da suposta inexistência de comunicação, não há que se falar em nulidade processual capaz de provocar na reabertura da instituição processual, com consequente cancelamento do trânsito em julgado, asseverou o Ministério Público de Contas. É o que importa relatar, passa o voto. Inicialmente, entendo que, em face do lapso transcorrido, resta prejudicada a análise do pleito cautelar de urgência, pois um dos seus requisitos autorizadores não mais persiste, qual seja o perigo da demora. Não obstante, também entendo que a medida cautelar perquerida se confunde com o próprio mérito do incidente protocolado, razão pela qual passo logo a análise do mérito. Como já dito, argumento requerente que a intimação nº 2774-2015-DAE foi direcionada ao endereço da Câmara Municipal do Tangará, quando mesmo não mais era variador, bem como que o seu endereço residencial havia sido informado, juntamente com a defesa já apresentada nestes autos. Assim, pede o gestor que seja declarada a nulidade da comunicação processual acerca do teor do Acordo 231-2015 mediante a devolução do prazo recursal. A intimação via de regra deve ser realizada apenas mediante a sua publicação no Diário Oficial Eletrônico. Contudo, as decisões que importem em irregularidades das contas e imputação de sanção devem ser comunicadas ao gestor condenado por meio do envio de intimação ao seu endereço. Nos termos do artigo 47, capo, parágrafo 1, alíneas A e B da Lei Complementar Estadual 464, barra 2012. Artigo 47, as intimações realizam-se em regra pela só publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal do despacho ou decisão que deva ser transmitida às partes. Parágrafo 1. Aplica-se, porém, o disposto no artigo 46, quando se tratar de despacho ou decisão que a. declara a ilegalidade de despesa ou irregularidade de conta. b. impõe penalidade, perda ou suspensão de bem ou direito ou outra restrição patrimonial ou funcional ou as propõe a autoridade competente. Ambas as situações se amoldam ao caso hora posto, já que o gestor requerente teve suas contas desaprovadas, bem como lhe foram impostas sanções de multa, nos termos do Acordo nº 261, barra 2015, Folhas nº 93, 94 e 21. Por seu turno, o artigo 46 da Lei Complementar nº 464, barra 2012, prefeitua que, sendo conhecido o endereço do responsável, a comunicação processual deve ser para lá direcionada. artigo 46, sendo conhecido o endereço do interessado ou responsável facear a comunicação mediante ciência da parte pelos meios indicados no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 45, ou carta registrada com aviso de recepção. O artigo 45, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Complementar nº 464, barra 2012, também reza que a remessa postal das comunicações processuais deve ser expedida ao endereço indicado pelo responsável. artigo 45, parágrafo 1º, inciso 2, via postal, mediante carta registrada com aviso de recebimento, devidamente assinado por pessoa encontrada no endereço indicado pelo responsável, consoante estabelecido no artigo 41, independentemente da assinatura ou rubrica de próprio punho do citado. Segundo consta nos autos, o gestor responsável, por oportunidade da apresentação das suas razões de defesa, folha 5052 do evento 1, indicou o seu endereço residencial. já intimamos, já a intimação expedida para a ciência do gestor acerca do teor do Acordo 231, barra 2015, foi remetida para endereço diverso, folha 99 do evento 1. Com tais considerações, entendo que a intimação nº 2774, barra 2015, D.A.E. foi expedida sem observância dos dispositivos legais suprastados integrantes do microordenamento legal desta Corte de Contas, com relação à eventual preclusão do direito de se questionar a nulidade da intimação realizada, entendo que esta não se aplica ao caso concreto, na medida em que a primeira manifestação do interessado nos autos, após a intimação nula, foi justamente a apresentação do incidente de nulidade, não havendo sequer indícios de que o gestor poderia ter se manifestado em momento anterior. Não obstante, a matéria que ora se aprecia é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador. Além disso, o prejuízo causado ao gestor é evidente, já que eu mesmo fui inscrito na dívida ativa do Estado, em decorrência das condenações que sofreu, conforme pode-se extrair nos autos da execução 8351-2016, autuado para execução das aplicações neste processo. Firme nesse sentido, acolho os argumentos delineados no incidente de nulidade, ofertado pelo gestor, mediante o reconhecimento e declaração de nulidade da intimação 2774-2015, folhas 99 do evento 1, e de todos os atos posteriormente praticados. Uma vez declarada nula, a aludida intimação 2774-2015, deve ser devolvida ao gestor o prazo recursal, o que, no meu entender, atualmente resta inviável. Dada a antiguidade dos fatos, bem como a evidente prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, neste sentido, o ordenamento legal desta Corte de Contas possui previsão expressa de observância aos critérios da seletividade e da concomitância, quando da realização da fiscalização. É o que diz o parágrafo único do artigo 82 da Lei Complementar Estadual 464-2012. Artigo 82. Parágrafo único. As atividades dos órgãos e entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal serão acompanhadas preferencialmente, de forma seletiva e concomitante, segundo os critérios fixados em resolução. Em casos como o presente, deve-se observar o disposto no artigo 71 da Lei Complementar 464-2012, onde há a previsão legal de arquivamento dos autos, uma vez verificada a ausência de pressupostos de Constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Conclusão, ante o exposto. Em dissonância com o parqueiro de contas, voto da seguinte forma. A. Dou provimento ao incidente de nulidade ofertado pelo gestor, mediante o reconhecimento da nulidade da intimação 2774-2015 e de todos os atos posteriormente praticados, por infringência, aos artigos 45, 46 e 47, todos da Lei Complementar 464-2012. b. Pela inviabilidade, neste momento, de devolução do prazo recusal, dada a antiguidade dos fatos, razão pela qual determino o arquivamento do processo, ante a constatação da ausência de pressupostos de Constituição e de desenvolvimento válido e regular processual, segundo preceitua o artigo 71 da Lei Complementar Estadual 464-2012. c. Determina a juntada de cópia desta decisão aos autos executórios nº 8351-2016, a fim de que seja providenciado o cancelamento das providências executórias lá adotadas. é como voto neste primeiro processo. O segundo processo é o de número... Presidente, o Ministério Público pede vistas dos autos do primeiro processo. Ok, o Ministério Público pede vistas autorizadas pelo Ministério Público. Segundo processo, Presidente, é o de número 515, barra 2021, que tem como interessada a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte, a Data Norte, a responsável é a senhora Rosângela Maria Fonseca de Oliveira, assunto monitoramento, advogados Lívia Jocely Ribeiro da Cruz Teixeira, OAB RN 14.897. Relatório. Tratam os autos de monitoramento deflagrado por força da determinação contida no Acordo 189, barra 2020, proferido no processo 2374, barra 2020, acerca do atendimento às exigências dispostas na Lei 12.527, barra 2011, Lei de Acesso à Informação, por parte da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte, Data Norte. Na análise inicial da matéria, o Corpo Técnico da Diretoria da Administração Indireta, DAI, por meio do relatório de autoria repousado no evento 1, identificou as impropriedades abaixo alencadas. A. O site da entidade não atende aos requisitos mínimos de transparência, ativa, dispostos na analisação de transparência e boas práticas. B. Falhas na divulgação de dados institucionais e organizacionais. C. A estatal não divulga dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras. D. Não são divulgadas as informações acerca de repasses ou transferências de recursos financeiros. E. A estatal não promove adequada divulgação de informações acerca das suas receitas e despesas. F. A estatal não divulga as informações mínimas concernentes a licitações e contratos, com dados dos últimos seis meses. G. A estatal não divulga informações sobre despesas com diárias e passagens de empregados e autoridades. H. Não é disponibilizada na página da entidade, tabela atualizada, com informações do quadro de pessoal e remunerações e vantagens percebidas pelos servidores da estatal. I. Não há divulgação da lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, nem dos documentos desclassificados nos últimos doze meses. J. A entidade não implementa nem divulga mecanismos de participação social. K. A estatal não divulga informações de transparência exigidas pelo Estatuto Jurídico das Estatais. I. Em razão das impropriedades acima de escritas, foi proposta a adoção de vinte e nove deliberações, ou seja, providências, a serem adotadas pelo órgão em tela a fim de elidir as falhas encontradas. I. A relatoria da época determinou a notificação da data norte para que, no prazo de cento e oitenta dias, promovesse as correções e providências constantes no apêndice 5 do referido relatório de auditoria. I. Em resposta, a data norte apresentou manifestação ao evento 16. I. Na sequência de aí, acostou aos autos documentos produzidos pela Secretaria de Controle Externo, onde foi sugerida a alteração de classificação de autuação deste processo, bem como a sua remessa para o meu gabinete na qualidade de conselheiro relator ao evento 25. I. Feitas as alterações sugeridas, determinei, através do despacho do evento 32, a remessa dos autos ao corpo técnico para manifestação. I. Em sua análise, o corpo técnico, por intermédio da manifestação do evento 35, entendeu que a data norte atendeu apenas oito, I. Em razão disto, foi sugerida a aplicação de multa à Sra. Rosângela Maria Fonseca de Oliveira na qualidade de diretora-presidente da data norte. Devidamente citada, a Sra. Rosângela Maria Fonseca de Oliveira apresentou as suas razões de defesa, como se observa no documento acostado ao evento 45. No retorno da matéria, o corpo técnico foi produzida a informação técnica 085-2022, evento 52, onde foi sugerida a improcedência da defesa apresentada mediante a aplicação de multa à gestora responsável. Em estado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, por meio da manifestação ministerial 321, barra 2024, evento 68, opinou pela irregularidade da matéria e imputação de multa. É o que importa relatar? Passa ao voto, presidente. Como bem apurado pela instrução processual, foram indicadas 11 impropriedades no âmbito da data norte, e todas relacionadas à legislação de transparência. Destas impropriedades, foram sugeridas 29 deliberações a fim de sanar os apontamentos feitos. Ao final da instrução, apurou-se que apenas 8 deliberações foram cumpridas, restando ainda 21 pendentes. As 21 deliberações não cumpridas são as seguintes. Inclui em sua página inicial, ícone de redirecione, a seção que contenha, em relação a estatal, as informações mínimas de que tratam a legislação e boas práticas de transparência. 2. Disponibilizar em seu portal ferramenta de busca que permita o efetivo acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 3. Disponibilizar em seu portal mecanismo que transmita a gravação de relatório em diversos formatos eletrônicos abertos e não proprietários tais como planilha e texto. 4. Disponibilizar as informações em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina de modo a possibilitar o acesso automatizado às informações de transparência por sistemas externos. 5. Adotar mecanismos que garantam a autenticidade e a integridade das informações de transparência. 6. Incluir em sua página da internet 6. Sessão com as respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. 7. Tomar o conteúdo, tornar o conteúdo da sua página acessível às pessoas com deficiência visual ou auditiva. 8. Publicar em seu portal nome e cargo da autoridade responsável pelo monitoramento da implementação da LAI da entidade. 9. Publicar em seu portal, em local de fácil acesso, os dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras. 10. Publicar em seu portal pelo menos as seguintes informações relativas às receitas, previsão atualizada, com data de atualização, receita realizada, receita lançada, categoria e origem. 11. Publicar em seu portal pelo menos as seguintes informações relativas às despesas, valor do pagamento, número do correspondente processo de execução, quando for o caso, classificação de aplicação dos recursos, discriminado o órgão, a função e a fonte de recursos que financiaram os gastos, a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária. 11. O procedimento de extratório realizado vem como a sua dispensa ou inexigibilidade com o número de correspondente processo e bem fornecido ou serviço prestado. 12. Publicar informações pormenorizadas sobre sua execução financeira em tempo real em meios eletrônicos de acesso público. 13. Divulgar, pelo menos em relação aos últimos seis meses, as seguintes informações concernentes a procedimentos listatórios, inclusive dispensas e inexigibilidade, em formato aberto, que permitam a dou de modalidade, data, valor, número, ano, dia do edital, objeto, situação, resultado e editais na íntegra. A seção em que essas informações estarão agrupadas deve dispor de ferramenta e busca que possibilite a pesquisa de licitações e contratos de forma estruturada. 14. Divulgar, pelo menos em relação aos últimos seis meses, as seguintes informações concernentes a contratos em formato aberto, que permitam o dom ou leite, valor, objeto, identificação do contrato, vigência, aditivos e contratos na íntegra. 15. A seção em que essas informações estarão agrupadas deve dispor de ferramenta que possibilite a pesquisa de licitações e contratos de forma estruturada. 15. Divulgar, em periodicidade ao menos quinzenal, as seguintes informações relativas às despesas em corridas com diárias e passagens nacionais e internacionais de seus servidores, empregados, comissionados, terceirizados, favorecidos, data, destino, cargo e motivo. 16. Divulgar a tabela atualizada por níveis de denominação de quantitativo e cargos efetivos, vagos e ocupados por servidores estáveis e não estáveis e postos militares, segregado por pessoal ativo e inativo, quadro de pessoal, quantitativo de cargos em comissão e função de confiança, vagos e ocupados por servidores, com e sem vínculo com a administração pública estadual, remuneração dos cargos em comissão, função de confiança e quantitativo de pessoal, contratado por tempo determinado à lista completa de terceirizados e estagiários. 17. Divulgar anualmente a lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, ultra-secreto, secreto e reservado, contendo o código da indexação do documento que contém informações classificadas, categoria na qual se enquadra a informação, indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação, data da produção, data da classificação e prazo de classificação. 18. Divulgar a lista atualizada com relação dos documentos desclassificados dos últimos 12 meses. 19. Divulgar informações sobre resultados de audiências públicas, consultas públicas, outras formas de participação popular. 20. Realizar periodicamente pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços para avaliar o cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento descritos na carta de serviço do usuário e divulgar o resultado dessas pesquisas. 21. Divulgar na internet as políticas de divulgação de informações, distribuição de dividendos, transações com partes relacionadas, relatório integrado ou de sustentabilidade e remuneração da administração com a composição de suas parcelas. 21. Em sua defesa, a gestora responsável discorre sobre a responsabilidade objetiva do gestor público, defendendo que o ato administrativo exigível a si fora cumprido, na medida em que a demanda objeto da notificação expedida pelo TCE restou autuada e distribuída conforme o processo C. 11.86.3329. Dessa forma, a defendente pretende afastar de si a responsabilidade pelas impropriedades apuradas, por entender que o atendimento da demanda caberia a outra autoridade pública com competência técnica para sua solução. Nesse particular, é importante pontuar que a defesa não rebate as conclusões da instrução processual sobre a matéria, mas sim pretende afastar a responsabilidade da gestora pela existência das impropriedades encontradas. Também é importante ressaltar que a defesa não indica quem seria o responsável pelas impropriedades destacadas nos autos? Sob o tema, o regimento interno do TCE, seu artigo 250, caso preceitua, que é pessoal a responsabilidade do administrador público sobre os atos e fatos ocorridos em sua gestão, mesmo aqueles praticados por outrem, com poderes para tanto. nesses termos, pelo que consta nos autos, tenho por improcedentes os argumentos de defesa, uma vez que a senhora Rosângela Maria Fonseca de Oliveira, na qualidade de diretora-presidente da data norte, é a única responsável pelo descumprimento da lei de acesso à informação. Aliás, o artigo 8º da Lei nº 12.527, barra 2011, Lei de Acesso à Informação, dispõe-se sob a obrigatoriedade dos órgãos públicos em garantirem o acesso público e a transparência de informações de interesses coletivos por eles produzidos ou armazenados. Além do disposto do dispositivo legal suprastado, vale salientar que os artigos 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 9º, 30º, 40º, no mesmo diploma legal, também não foram atendidos conforme detalhamento pelo relatório de monitoramento elaborado do evento 1, considerando que as impropriedades são da mesma espécie. Esse cumprimento da transparência aplica como penalidade de multa o percentual de 5% sobre o valor atualizado, o máximo previsto no artigo 107, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 4.64, barra 2012, por cada uma das impropriedades, fazendo uso do disposto no artigo 4º. Parágrafo 4º do artigo 3.23 do Regimento Interno, por se tratar de irregularidade da mesma espécie, aplica a multa prevista para uma delas, aumentada em duas vezes, o que monta a importância de R$ 1.965,98. O artigo 3.23 assim fala em seu parágrafo 4º, quando o responsável praticar duas ou mais infrações da mesma espécie, observadas as circunstâncias do caso, o tribunal poderá aplicar a sanção de uma só infração, se idênticas ou a mais grave, se diversas, aumentada em ambos os casos até cinco vezes. Conclusão. Ante o exposto, concordando com os entendimentos do corpo técnico, do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade da matéria. Consteu no artigo 75, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 4.64, barra 2012, determinando a aplicação de multa. A gestora responsável, a senhora Rosângela Maria Fonseca de Oliveira, no valor de R$ 1.965,98. Nos termos do artigo 107, inciso 2, a linha F da mesma Lei Complementar 4.64, barra 2012, combinado com o parágrafo 4º do artigo 3.23 do Regimento Interno, voto ainda pela expedição de recomendação à Companhia de Processamentos de Dados do Rio Grande do Norte, Data Norte, no sentido de disponibilizar todas as informações legalmente exigíveis no que diz respeito à Lei de Acesso à Informação, conforme consignado neste voto. Ressalto que o presente julgamento, posto tratado e feito, que apura tão somente a responsabilidade do gestor, não configura ato doloso de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64, barra 90. Agradecendo a atenção de todos, não tenho mais processo a relatar, na presente sessão, presidente Renato Dias. Agradeço a vossa excelência, passa a palavra à conselheira Ana Paula de Oliveira Gomes, convocada por vacância. Bom dia a todos. Na vacância tem um processo a relatar, que é o de número 4834, barra 2020. Unidade contábil, Câmara Municipal de São Bento do Norte, responsável, João Maria Montenegro da Silva e Janaína Sebeliano Garcia, na verdade, responsáveis. Assunto, apuração de responsabilidade, exercício de 2016. O processo trata de apuração de responsabilidade quanto ao cumprimento das determinações legais previstas na lei, complementar 101, barra 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, bem como a remessa dos documentos via sistema de auditoria informatizado, CI, que ocorreram na gestão dos senhores João Maria Montenegro da Silva e Janaína Sebeliano Garcia. A informação técnica inicial observou apenas irregularidades formais, as que poderiam ensejar imputação de multa face à ausência de publicação e enviou os comprovantes de publicações dos relatórios de gestão fiscal do primeiro e segundo semestres, bem como a trafe na entrega dos anexos bimestrais do primeiro ao sexto, todos do exercício financeiro de 2016. Citados, os gestores apresentaram defesa, seguiram os autos para análise técnica em 23 de fevereiro de 2021. A análise conclusiva ocorreu apenas em 27 de fevereiro de 2024. Destacou que não existem documentos novos, por isso ratificou a irregularidade da matéria com a aplicação de multa. Aportado o feito ao Ministério Público de Contas, o parquê observou a incidência da prescrição trienária. É o que importa relatar. Motivação. Na esteira da instrução processual, observe que a matéria em discussão no presente trata apenas de irregularidades formais, que não maculam o erário. Adentrando ao mérito, talento, ser o decurso de tempo, fator crucial para impedir a investigação clara dos fatos. Por isso, surge na legislação o Instituto da Prescrição. A movimentação processual aponta que o processo ficou paralisado por mais de três anos na Diretoria de Administração Municipal, aguardando análise técnica da defesa. O gabinete enviou a matéria ao corpo técnico em 23 de março de 2021, na verdade, 23 de fevereiro de 2021, recebido no mesmo dia pela unidade. E a análise foi realizada apenas em 27 de fevereiro de 2024. Ratificando a aplicação de prescrição, ratificando a sua posição por imposição de multa. Nessa toada, o artigo 111, parágrafo único da lei orgânica, se dispõe. Parágrafo único. Incide a prescrição no processo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Cabe elucidar que, na casuística, não houve qualquer marco interruptivo prescricional. Nessa moldura, percebe-se que a matéria analisada aponta apenas para falhas formais sobre as quais, na verdade, sobre as quais, incide a prescrição contida no parágrafo único do artigo 111 da norma orgânica. À luz do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do artigo 111, parágrafo único da lei orgânica. Por fim, antes de proceder com o ativamento do processado, siga a matéria a corrigidoria do TCRN para os fins de direito. É como manifesto neste processo. Ok, passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro. Bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente da Primeira Câmara, Renato Costa Dias. Excelentíssima senhora conselheira substituto Ana Paula, hoje como conselheira convocada. Excelentíssimo senhor conselheiro vice-presidente do Porto e Júnior, doutor procurador do Ministério Público, hoje na sessão, Carlos Barros. Carlos Roberto Calvão Barros, amigo, muito bem. Senhor, senhores servidores desta carta, desta corte. Senhor presidente, passo a relatar apenas um processo na sessão de hoje. É o processo 701.519, barra 2013. Prefeitura Municipal de Nova Cruz, assunto gestão fiscal referente a 2013. Relatório. Trata-se de análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, no exercício de 2013, que tem como responsável o senhor Cid Arruda Câmara, prefeito do município, no período analisado. Inicialmente, o corpo técnico procedeu à análise preliminar da matéria e, ao final da informação de número 342, barra 2014, sugeriu a aplicação de sanções ao gestor, por ter apontado irregularidades na gestão fiscal do exercício de 2013. O responsável foi devidamente citado e apresentou suas razões de defesa. Assim, os autos foram encaminhados ao corpo técnico, que apresentou informações conclusivas, sugerindo irregularidade da matéria e aplicação de multa ao responsável. Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial, que apresentou o parecer concordando com o corpo instrutivo e opinando pela irregularidade da matéria e aplicação de multa ao responsável. É o que importa a relatar. Passo à proposta de voto. Inicialmente, reputo necessário o enfrentamento da questão prejudicial de mérito relacionada à prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, matéria de ordem pública, que pode ser conhecida inclusive inclusive de ofício, desde que as irregularidades alvidadas nos presentes autos são do ano de 2013, sendo levada a julgamento de mérito tão somente em 2024. de análise dos autos verifico que a última informação que importou na apuração dos fatos foi o parecer do Ministério Público Especial, evento 12, apresentado em 12 de fevereiro de 2019. Ou seja, o presente processo ficou paralisado pendente de atos processuais para apuração de fatos por mais de cinco anos. Assim, percebo que houve a incidência da prescrição quipenal da pretensão punitiva desta coisa, prevista no artigo 111, capítulo da Lei Complementar de número 464, de 2012. No interdício entre os dois marcos interruptícios supracitados, foram realizados atos de caráter meramente procedimental, que não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição, como se vê, despacho solicitando antecedentes condenatórios do responsável, evento 20. Portanto, não restam dúvidas quanto à incidência da prescrição quipenal da pretensão punitiva desta Corte nos presentes aulas. E, considerando que o feito trata-se apenas de irregularidades formais, o presente processo deve ser arquivado. Dispositivo. Ante ao exposto, propõe o voto pelo reconhecimento da prescrição quipenal da pretensão punitiva nos termos do artigo 111, capítulo da Lei Complementar de número 464, de 2012, com o consequente arquivamento dos presentes aulas. É a proposta, senhor presidente, senhores conselheiros e governadores. Não tem mais processo a relatar na data de hoje. Ok. Passa a tomar os votos. No voto, excelentíssimo senhor conselheiro vice-presidente Francisco Potivar Cavalcante Júnior. Acompanhe o relator, presidente. Ok. Como voto, excelentíssimo senhor conselheiro convocado por vacância, Ana Paula de Oliveira Gomes. Bom relator. Também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Bom, excelente, não tem mais processo, é isso? Não tem mais processo a relatar na data de hoje. Ok. Devolvo a palavra, excelentíssimo senhor conselheiro, Ana Paula de Oliveira Gomes. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Na minha pauta originária, tem apenas um processo a relatar. É o de número 1180, barra 2020. Assunto, denúncia. Unidade contábil, Prefeitura Municipal de Apodi. Responsável, senhor Flaviano Moreira Monteiro. Patronos relacionados ao processo. Advogado, João Paulo Ferreira Pinto Filgueira. OABRN 13072. Advogado, Gleitson Overland de Oliveira e Silva. OABRN 6984. Processo instaurado em 13 de fevereiro de 2020. Objeto, averiguar acumulação irregular de cargos públicos na Prefeitura Municipal de Apodi, quando da gestão do senhor Flaviano Moreira Monteiro. No evento 19, exarei juízo positivo para preso de instrução e determinei a deflagração de diligências instrutórias. No evento 42, o corpo instrutivo apostou em formação 98, barra 2020. No evento 48, o parquê requereu a citação do gestor, que apresentou defesa tempestivamente. No evento 71, o parquê pugnou declaração da irregularidade da matéria e combinação de multa ao senhor Flaviano Moreira Monteiro. Nos eventos 77 e 78, a diretoria de atos e execuções acostou os antecedentes do então mandatário. Eis o relato último feito, passo à motivação. O primeiro aspecto a ser averiguado consiste na embriogenia do presente. No caso, denúncia no âmbito do feito 6133, barra 2015, que, por sinal, encontra-se em tramitação sob relatoria do senhor conselheiro Renato Costa Dias. Os autos 6133, barra 2015, foram instaurados em 23 de abril de 2015. Em seu evento 3, lê-se, aspas, trata-se de denúncia formulada por suposto grupo de pessoas que se identificam como funcionários públicos municipais de acudir, relatam suscitamente 16 irregularidades de natureza distinta e responsabilizam diretamente o prefeito e o vice-prefeito municipal pela sua ocorrência colacionam 238 páginas de documentos diversos, tais como notícias publicadas na imprensa, fotos e relatórios de pessoal do executivo municipal. Apontam o conduto ilegal do gestor em desvio de dinheiro, em execução de convênio com a maternidade APAMI, favorecimento de doadores de campanha e licitações, contratação de empresas fantasmas, venda de combustível público, superfaturamento na locação de imóveis e veículos, desvio de recursos pela folha de pagamento, utilização de máquinas no município para fins particulares, perseguição a servidor por denúncia de fraudes, contratação de laboratório de análise clínica, de análises clínicas de propriedade do vice-prefeito, locação de poço tubular localizado em propriedade do vice-prefeito, desvio de dinheiro de taxas do abatedouro municipal, furto de peças dos veículos oficiais, fraudes em licitações, abate clandestino de animais, o lixo hospitalar descartado no lixão da cidade e desvio do dinheiro arrecadado com leilão de veículos. Destaque que o feito em curso, que é o processo 1180 barra 2020, foi deflagrado em 13 de fevereiro de 2020. Dito isso, é preciso verificar a sua operacionalidade, o que se vê no evento 42, astas, peçam os autos sobre denúncia formulada por suposto grupo de pessoas que se identificam como funcionários públicos do município de Apodi, relatam sucintamente 16 irregularidades de natureza distinta e responsabilizaram diretamente o prefeito, o vice-prefeito municipal, proveniente originalmente ao processo 1133 barra 2015, no âmbito do qual o conselheiro relator determinou a atuação em separado de procedimento de instrução preliminar. Dois, a diretoria de administração municipal, o DAM, foi responsável por realizar a apuração preliminar dos fatos da denúncia, confeccionando informação técnica que sugerindo a remesca dos autos a esta diretoria de despesas com o pessoal para se manifestar sobre a viabilidade da apuração do alegado em relação à irregularidade na folha de pagamento. Fechados. Dito isso, ordeno o Código de Processo Civil, norma aplicável, supletiva e subsidiariamente aos processos de contas por força de seu artigo Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Como o processo 6133 barra 2015 foi instaurado em data anterior à deflagração do corrente, o que agora detecta, este se resolve com base no artigo 57 do Código de Processo Civil, tudo na intenção de se evitar indesejável bis in needem. A problemática processual da continência e suas implicações práticas já foi enfrentada pelo órgão fracionário, inclusive, no âmbito de outro feito, 5203 barra 2020, que ensejou a expedição do Acórdão 30 barra 2024. Dito de outro modo, como a relação de continência detecta a perda superveniente do objeto do corrente, motivo por que sou pela extinção sem resolução de mérito em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, consecutivamente, com substrato no artigo 71 da lei orgânica pelo ativamento destes autos. Antes, porém, sou pelo encaminhamento do acervo contido à diretoria de atos e execuções para extrair cópias da presente, do Acórdão Correlato, da informação de auditoria, evento 42, das defesas apensadas nos eventos 62 e 63 e da manifestação ministerial, evento 71, tudo com o objetivo de encaminhar as referidas peças processuais à sua excelência, o senhor conselheiro Renato Costa Dias, relator do acervo continente, que é o 6133 barra 2015, dispositivo. em sede de cognição ex-aoriente detectada a relação de continência entre o presente e o feito 6133 barra 2015, sendo o processo continente precedente e ainda se encontrando em fase instrutória, resolvo o caso concreto com base no disposto nos artigos 57 e 15 do Código de Processo Civil em diálogo com a garantia constitucional do devido processo legal, tudo no sentido de evitar indesejável piso e nido. sou pela extinção do acervo 1180 barra 2020, que é exatamente o presente, sem resolução de mérito, em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regulado do processo, consecutivamente, um substrato, um artigo 71 da lei orgânica pelo arquivamento destes autos. Antes, porém, sou pelo encaminhamento dos autos contidos, que é exatamente esse processo, 1180 barra 2020, à diretoria de atos e execuções para se extraírem cópias da presente do acordo ao correlato da informação de auditoria, evento 42, das defesas apensadas nos eventos 62 e 63 e da manifestação ministerial, evento 71, tudo com o escopo de encaminhar as referidas peças processuais à sua excelência, o senhor conselheiro Renato Costa Dias, relator do acervo continente, que é o 6133 barra 2015, precedente utilizado, processo 5203 barra 2020, acordo 30 barra 2024. Finalmente, por ampla divulgação do que for decidido por este órgão fracionário em atenção ao dever jurídico de transparência. Pirata pela atenção. Ok, passo a tomar os votos. Como vota o conselheiro vice-presidente Pato Júnior? Acompanhe a relatora, presidente. Como vota, aliás, eu também acompanho a relatora e como não tem mais ninguém a votar, aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Você, senhora, ainda tem processo a relatar? Nada mais a relatar, presidente, grato pela atenção. Posso relatar os processos que foram a mim distribuídos. Bom dia a todos e a todas. excelentíssimo senhor conselheiro vice-presidente Francisco Pato Igual Cavalcante Júnior, excelentíssima senhora conselheira convocada por vacância, Ana Paula de Oliveira Gomes, excelentíssimo senhor conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes e Rego Montenegro, excelentíssimo senhor procurador Carlos Roberto Galvão Barros, assessores, servidores da casa e todos aqueles que estão assistindo a apresentação telepresencial. Tenho relatado no dia de hoje cinco processos, sendo o primeiro deles o 8387-2014-TC, interessado Câmara Municipal de Lagoa de Velhos. Assunto, plano de fiscalização anual referente ao exercício de 2014-2015, responsável Eliana Carla da Silva. Relatório Versos presentes de auditoria realizado na Câmara Municipal de Lagoa de Velhos atendente ao exercício de 2003, sob responsabilidade da senhora Eliana Carla da Silva, presidente da Câmara do período analisado. Em sua análise preliminar, o corpo técnico constatou impropriedade de cunho formal e material, concluindo pela irregularidade da matéria com aplicação de multos, além da representação ao Ministério Público Estadual com sugestão de citação do responsável. Devidamente citada, a gestora apresentou defesa intempestível com documentação, tendo sido os autos remetidos à diretoria da Administração Municipal para análise. Em novo pronunciamento técnico, a DAM observou a hipótese da prescrição quinquenal prevista no artigo 111, caput e seguintes, bem como o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 899, concluindo pelo afastamento da análise das questões meritórias em virtude do reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva desta curta acerca das possíveis impropriedades materiais e formais apuradas nos autos deste, com consequente arquivamento do processo. Encaminhados os autos ao parquê especial, este, acompanhando os fundamentos do corpo técnico, pronunciou-se pelo arquivamento do processo em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal. É o relatório possa fundamentar. Fundamentação No caso em análise, entre 6 de julho de 2016, data do protocolo da defesa protocolada sobre o número 14.644 2016 e 17 de maio de 2024, data da intervenção instrutória da diretoria da administração municipal, transcorreram mais de 5 anos, sem a ocorrência de nenhuma das causas interruptivas da prescrição prevista no artigo 112 da lei rogântica do Tribunal de Contos, razão pela qual resta consumada a prescrição quinquenal do artigo 111 capto da lei rogântica do Tribunal de Contos. Isto posto, verifica que a pretensão da ação punitiva exercitável por esta jurisdição de Contos resta fulminada pela norma prescricional supracitada. Ademais, é salto que quanto à questão relativa à prescritibilidade das irregularidades materiais que geram danos ao horário, o STF no julgamento do recurso extraordinário número 636-886-AL, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, reconheceu em sete de reflexão geral que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao horário fundado em decisão do Tribunal de Contos, tema 899. A partir do julgamento supramencionado com fixação de tese em sete de reflexão geral, o tema passou a ser objeto de novas reflexões nessa Casa de Contos, à vista das premissas que fundamentaram o voto condutor da decisão proferida pela Suprema Corte, pelo qual acabou sendo consagrado o entendimento no sentido da prescritibilidade da pretensão do ressarcimento ao horário. Este é o entendimento que vem sendo adotado no plenário dessa Corte de Contos em processos dessa natureza, como podemos citar as decisões dos seguintes processos. Processo número 16.093.2003, TCE, relatado pelo exerentismo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, no acórdão 560.2023, TCE, processo número 52.32.2010, TCE, relatado pelo exerentismo senhor conselheiro Francisco Portuguay, Cavalcante Unho, no acórdão 228.2023, e o processo 8.024.2016, TCE, relatado pelo exerentismo senhor conselheiro Antônio Roberto Souza Santana, no acórdão 228.2023. Dessa forma, é conhecido o fenômeno prescricional nos autos e as novas decisões emanadas pela Suprema Corte, uma vez que se passaram mais de cinco anos entre 6 de julho de 2016, data do protocolo da defesa protocolada sobre o número 14.644.2016, TCE e 17 de maio de 2024, data da intervenção instrutória da diretoria de administração municipal, e não existe, assim, enseio para a continuidade da pretensão punitiva. voto. Assim, tendo em vista a prescrição e aplicação do tema 899 do STF, voto pelo reconhecimento da prescrição e o consequente arquivamento dos autos esgotado da pretensão punitiva dessa Corte de Contos, conforme o artigo 111 da Lei Complementar 464.2012, combinado com o artigo 434 da Resolução 009.2012, como voto, e, por fim, voto pelo envio de cópias integrais do caderno processual ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção de providências que entender pertinentes. Os outros quatro processos inseridos e especificados na minha pauta de julgamento tratam de matéria análoga à do anteriormente relatado e peço licença aos pares para utilizar o artigo 188 do argumento interno dessa Corte de Contos para dispensar a leitura individual dos mesmos ou tratar de indêncita ou fundamentação e votar no mesmo sentido pelo reconhecimento da prescrição clínica penal e o consequente arquivamento dos autos e pelo envio de cópias integrais ao caderno processual ao Ministério Público Estadual. É como voto não tenho mais nada a relatar no dia de hoje e nada mais além de tratar declaro encerrada a 24ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contos do Estado Rio Grande do Norte convocando o outro para quinta-feira dia 18 de julho de 2024 no Memorado Regimental está encerrada a sessão. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto